da Cachoeira, emirante da Ponte Estalhada em Salto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Agora vou apresentar um excelente ponto turístico de Salto, uma cidade bem próxima a São Paulo que vale muito a pena conhecer. Para quem é morador da cidade de São Paulo, esta é mais uma cidade turística interessante, onde é possível fazer uma viagem tipo bate e volta. Por outro lado, além de possuir suas próprias atações, Salto fica bem próxima a outras cidades turísticas, como Itu e Indaiatuba. Por isso também compensa ficar uns dois dias e conhecer outras cidades também. Neste vídeo, continuamos a testar o drone C-Fly Femini, um excelente custo-benefício. Bem barato pelo que ele entrega, excelente sinal de transmissão até 3 km, motores bruxos e gimbal de 3 eixos. Agora vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre Salto. Salto, oficialmente conhecida como Estância Turística de Salto, é um município localizado no estado de São Paulo, Brasil. Situa-se a uma latitude de 23 graus 12,03 sul e a uma longitude de 47 graus 17,13 oeste, estando a uma altitude de 555 metros. O município é cortado pelo rio Tietê. Sua população, de acordo com o IBGE 2022, é de 141.988 habitantes. Salto é uma cidade encantadora que oferece aos visitantes um produto turístico singular, onde a natureza e as raízes históricas do povo paulista se entrelaçaram, construindo paisagens diferenciadas que possibilitam diversas abordagens educativas e lúdicas em diferentes lugares aprazíveis para o descanso e lazer dos visitantes. Além disso, Salto é uma estância turística localizada na região metropolitana de Sorocaba, distante 104 km da capital. Salto é conhecida por suas belezas naturais, incluindo o Parque Natural Municipal do Lagiado, que possui trilhas e cachoeiras. Além disso, a cidade é famosa por sua história ligada à indústria teixo e possui um importante patrimônio arquitetônico, como a antiga fábrica teixo, que hoje abriga o Museu da Porcelana. Salto também é conhecida por suas festas tradicionais, como a Festa Italiana e a Festa do Divino. Se você estiver planejando visitar Salto, aqui estão alguns pontos turísticos interessantes para explorar. 1. Parque da Rocha Moutonéi Este parque é conhecido por sua formação rochosa única chamada Rocha Moutonéi. Infelizmente, o parque está temporariamente fechado para manutenção sobrescrito 1. 2. Mirante da Ponte Estaiada, do Mirante, você pode apreciar uma vista panorâmica da cidade de Salto e também avistar o memorial do rio Tietê. 3. Monumento à Padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrat. Este monumento oferece uma vista agradável e está localizado próximo ao Parque das Lavras. 4. Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat. Uma igreja histórica no centro da cidade de Salto, que vale a pena visitar. 5. Memorial do Rio Tietê, um local que explora a importância do rio Tietê na região. 6. Parque Natural Ilha da Usina, um parque natural onde você pode desfrutar da natureza e fazer caminhadas. 7. Museu de Salto SP, para quem gosta de história e cultura, este museu é uma ótima opção. 8. Parque das Lavras, um espaço verde com trilhas e áreas para piquenique. Aproveite sua visita à Estância Turística de Salto. Os dados da Inteligência Artificial vieram do ChatGPT e do Bing. Visite meu canal e conheça diversos pontos trilísticos interessantes, tutoriais, reviews e dicas sobre drones. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.